E agora a gente vai apresentar a agenda badalada de fim de semana. O que é que vocês, né, saber aí o que é que a gente vai poder fazer, o que é que vocês vão poder fazer também. Então, as festas que irão agitar a capital no interior e na... Né, aqui na capital, na capital, no interior, no interior e na capital. Aqui é a capital? Você tá embriagada agora. Sério? Sério o que é que é a capital? Andréia, você viu que não fui eu que acabei minha água. Aí eu percebi que de repente sumiu a água toda, ó. Quem é que tá tomando? Gente, agenda em dia. Porque esses meninos não sossegam não. Vai lá, Rogerinho. Então, Jaqueline, contagem regressiva para você se divertir no fim de semana. 3, 2, 1. É a agenda em dia que está no ar. E amanhã tem forró das antigas, viu, Jaque? Claro, aquele repertório maravilhoso que sacudiu os anos 80 e 90. Isso tudo vai acontecer na Titânio, que tem a super banda Mastruz com Leite, grande ícone do forró. Também tem Cavalo de Pau sacudindo com canções maravilhosas. E tem a banda Rojão Diferente. E claro que você vai lá curtir, né, todos os sucessos do forró das antigas na Titânio. E também no sábado vai rolar forró das antigas, Jaque. Só que é na cidade de Tobias Barreto, com limão com mel. O grande limão com mel, né, inesquecível aí na cabeça das pessoas. Também tem magníficos Mastruz com Leite e Elton Mota. Grandes atrações aí, revivendo o bom e o autêntico forró, né? Eu sou apaixonado por Mastruz com Leite, né? Para de cantar, Rogério. E deixa a galera toda se divertir com a agenda em dia. Agora a gente muda de estilo completamente, né? Porque o grande ícone do pop sergipano, nosso amigo Fábio Ribeiro, vai agitar uma super festa no London Beer, na Avenida Melício Machado. E você não pode perder o Fábio Ribeiro, que tem um repertório maravilhoso, pop de rock nacional espetacular, né? E também tem a domingueira lá no London, viu? Com o grupo forte deseja aquele pagodinho gostoso, maravilhoso, que você vai se divertir. O London Beer fica na Avenida Melício Machado, como eu já falei. Bom, e agora é a dica da sétima arte, o cinema invadindo a sua sala. Você gosta de ficar em casa quietinho ou ir para o cinema mesmo, né? Comer aquela pipoca com refrigerante e chocolate ao lado da pessoa que você gosta? A dica de filme é vida. Life. Acompanha um equipe da Estação Espacial Internacional, que descobre sinais de vida inteligente em Marte. E aí, hein? O que é que vai rolar nesse filme? Não perca, né? Aquele cinema maravilhoso com quem você gosta. E também uma grande atração de diversão, hein? Sabe o que é? O show, o show de transmissão, Jaqueline. Que a TV Atalaia vai dar amanhã, né? A partir das 4 horas da tarde em Itabaiana, né? Uma grande atração de fim de semana que não pode faltar na agenda em dia. Então vai lá torcer para o Itabaiana, vai lá torcer pelo Confiança, Dragão. E daqui a pouco, Jaqueline, eu volto para falar dessa paixão pelo futebol ser de pano. E aí, gostou das dicas? Vai, vai, vai! E aí, gostou das dicas? 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 O que é isso?